Acordei com uma vontade De saber como ia Como ia Meu mundo Descobri que além de ser um anjo Eu tenho cinco inimigos Preciso de uma casa para minha velhice Porém preciso de dinheiro para fazer investimentos Preciso às vezes ser dura Pois eu sou muito sentimental Meu amor Preciso falar com alguém Que precise de alguém Pra falar também Preciso mandar um cartão postal para o exterior Para o meu amigo Piccione Preciso falar com aquela menina de rosa Pois preciso de inspiração Preciso ver uma vitória do meu time E se for possível ver o campeão Preciso ter fé em Deus E me cuidar E olhar minha família Preciso de carinho Pois eu quero ser compreendido Preciso saber que de hora Ela passa por aqui E se ela ainda gosta de mim Preciso saber urgentemente Por que é proibido pisar na grama Por que é proibido pisar na grama Porque é proibido pisar na grama É, é, é Ah, por que pisar na grama É, é, é Porque é proibido pisar na grama Na grama, na grama, na grama, na grama, na grama Porque é proibido pisar na grama Eu acordei com uma vontade Eu acordei com uma vontade De saber como eu ia Eu descobri que sou um anjo Teu anjo Porque é proibido pisar na grama É, 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 é Por que é proibido pisar na grama Obrigado.